E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo com vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, vocês viram aí no último vídeo o que aconteceu aqui. Pra quem não sabe, a Ana tá aqui em casa, Ana é uma grande amiga minha, ela veio gravar alguns vídeos pra rede social vizinha dela. E acabou com que ela tá dormindo nesse quarto e vocês viram que no último vídeo ela viu alguma coisa preta, assustadora, segundo ela tem dois metros, enfim. Né, que tá vindo dormir, pegando no sono, passou um negócio muito feio, muito bizarro, gigante, assim, um vulto mesmo preto ali na sacada. Só que o que eu resolvi fazer, pessoal? Eu resolvi jogar o tabuleiro Ouija porque, exemplo, se for demônio do que a gente pensando que seja, vai se comunicar pelo tabuleiro Ouija. Só que, pessoal, eu chamei, no caso, os meninos das trevas, tá o Dudu aqui e o Bololo aqui também. E aí galera, tudo bem? O Dudu, ele vai filmar pra mim, o Bololo só vai ficar vendo ao redor mesmo, né, igual fazendo a nossa... Tá triste aqui essa porra. O quê? Cadreiro aqui. Tá triste nessa porra aqui, ó. Por quê? Foi um sacrifício, eu convenci a ela a estar jogando Ouija, na real, porque eu não queria não, ela se assustou, tá ligado? É, imagina. E ela tá brincando. Ela só viu, só por conta que a gente tá aqui, tá ligado? Sim. Mas vocês viram o último vídeo, né? Eu vi. Rapaziada, vamos lá, vamos jogar o Ouija. A Ana já jogou algumas vezes, então ela já sabe mais ou menos como é que funciona, eu já expliquei pra ela também. Vamos lá, vamos colocar as duas mãos aqui. Estou aqui reunido nessa sessão. Eu, eu, Henrique. Eu, Henrique. E Ana. Eu gostaria de saber se tem algum espírito, uma entidade aqui com a gente hoje. Sim. Ai, meu Deus. Tá baixando? Tá. Olha as batidas atrás de mim. Aham. F U J Fuja. Fuja. Eita, caraca. Olha a vela. Olha a vela. É, a vela não para? Tá pegando bem isso? Tá. Tô ficando assustada de verdade. Não queria jogar, velho. Falei pra você. Ó, parou. Caraca. Fica silêncio, ó. Tá pera. É. Ô cara, mas o tabuleiro já falou. Fuja aí, mano. Tô a fugir, se você quiser, amor. Tô a fugir, se você quiser, amor. Tô. 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 O que que você quer ver agora? Aqui. 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 É por isso que a vela tá desse jeito aqui, ó. Sim. Agora eu tô com medo, porque daqui a pouco eu vou começar a ver. Mano, se eu ver esse negócio de novo, eu vou surtar de verdade? Eu vou sair daqui? Não vou gravar mais, não? Tô nervosa, velho. Você quer falar alguma coisa pra gente? Me, me o que? Me? Me. Me. Me vê? Me vê. Eu não sei o que ele tá aqui, velho. Tá pera, mano. Vocês tão vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada. E naquele lugar ali, atrás dele de mim, eu não sei. Eu não tô querendo olhar, velho. Pergunta se ele quer alguma coisa com a Ana. Bota aí. Mano, eu acho que eu tô vendo, mas eu não quero olhar. Tá vendo de novo? Eu acho que sim, mas eu não quero olhar direto, velho. Ah, cara, o que? Ah, mano, eu acho que ele tá ali mesmo, velho. Tá onde? Atrás de você, no plano direito. Você tá vendo alguma coisa, mano? Eu não tô vendo, mano, mas eu tô muito vendo. Ele tá, mano. Eu não quero olhar direito. Calma, mano, calma. Eu consigo ver a... Pé! Não é sombra que tá fazendo? Não. É só o pé do Bololo, não. Eu tô vendo o pé também. Não, não é. Não é. Eu não quero olhar pra cima, porque se eu olhar pra cima, eu vou assustar muito, mano. Eu vou ver o corpo, assim. A cara. Tá aqui parado na primeira vez. A gente falou, fujam. Lá, Lú. Lá, Lú. Tá fazendo barulho. Ouviu o barulho? Vem aí, ó. Também escutei. Aí, ó. Carol, tá em casa? Tá, mas eu acho que tá no quarto. Quem falou isso? Quem falou o quê? Foi vocês, né? Não. Falou o quê? Falou o quê? Ah, para. Nós estamos falando da porta. Ah, não. Não, comigo vocês não vão brincar assim, não. Não, não. A gente falou o quê? A gente falou da Carol, olha. A gente falou baixinho. Sai. Não, pô. Não, tá louco? A gente nem falou isso. Foi você? Não. Mano, eu escutei uma voz falando, sussurrando. Sai. Sai. Eu achei que era vocês, mano. Então é ele. Eu tenho certeza que é ele. Mano, e agora? Ah, não. Ah, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Calma, calma. Eu não tô conseguindo ver nada, velho. Ai, gente, como vocês não estão vendo? Meu Deus do céu. Você não tá vendo aí? Eu não tô vendo nada, velho. Eu não tô vendo nada, velho. Eu tô vendo nada. Tá ali. Ai, meu Deus do céu. Esse bicho. Mano, eu baguei com ela, mano. É com ela. A primeira vez, puxa, as tuas duas velas aqui ficaram de boa. Só a dela desse lado aqui. Olha essa. Desde o começo do vídeo. Sim. Essa daqui, ó. Deixa eu fazer as coxilhas aí. Ah, não. Tá ali, ó. Deixa eu achar as coxilhas. Caralho, velho. Tá de boa? Quer sair? Quer parar? Não, você que manda, velho. Você que manda. Mano, vamos perguntar se ele quer alguma coisa com a Ana, mano. É, ele tem que saber se sim ou não. Tem que perguntar, mano. Por que ele tá aparecendo só pra ela? Só pra ela ver. Só pra ela ver. Os bagulhos só ela escuta. É alguma coisa com ela. Pergunta aí, mano. Você continua aí. Vamos continuar e perguntar pelo menos isso. Depois a gente não sai. Se ele me deu o livro, mano. Tá perguntado o quê? Se ele quer alguma coisa com a Ana. O que você quer ser com a Ana, entendeu? Tipo isso. Você quer alguma coisa com a Ana? Olha ela, cara. É sempre esse aqui do meu lado. Sempre a dela. Sim. Ah, não, mano. Com ela? Ah, não, mano. Sim. Pelo amor de Deus, mano. Você vai chorar aqui. Eu tô muito nervosa, velho. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Pois não, eu não perguntei o que a gente vai fazer agora. Então tá aqui o que ele quer com você. Tá? Tá. O que você quer com a Ana? Olha essa vela, velho. O que você quer com a Ana? O que você quer com a Ana? Alma. Alma. Mano, alma. Alma. O que foi isso, mano? O que foi isso? Tava ali. Agora tava ali. Tava ali. Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, não. Aí, que deu, mano? Ele tava ali. Ele não tava nem ali na sacada agora. Caralho, eu vou arrepiar todinho agora, mano. Não, ele não tava nem na sacada agora. Ele tava ali. Ele tava ali. Na hora que eu gritei, ele desapareceu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não dá mais. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Já era, mano. Chega. Não dá. Mas ele tava atrás de mim? Olha, eu vou lá. Eu tô exonci, velho. Tá louco, velho. Tá louco, velho.